Então gente, bora começar aqui mais um vídeo pro canal, tá bom? O vídeo de hoje vai ser sobre o acabado de Aruna, o acabado do mês dela, né? O segundo acabado dela. E eu vou mostrar pra vocês o tanto de fralda, de lenço, as coisas que ela usou. Vocês vão acompanhar aí no vídeo, tá bom? E eu queria agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, os novos inscritos que estão chegando aqui no canal, tá bom? A gente já conseguiu bater os 15 mil, eu queria muito bater os 15 mil. A gente conseguiu bater os 15 mil. Agora vamos aumentar a meta, né? Vamos bater 20 mil inscritos agora, compreende? A gente vai bater 20 mil inscritos. A gente já bateu os 15, né? Eu quero agradecer vocês que estão se inscrevendo, vocês que estão deixando o joinha, o comentário de vocês, tudo isso acaba ajudando o crescimento do meu canal. Então é isso, gente. Fiquem com o vídeo aí, tá bom? Então vamos começar aqui com o vídeo. Usei dois pacotes de 54 fraldas, dois pacotes fechados. Um pacote desse aqui eu tinha tirado 20 no vídeo do primeiro acabado delas, então ficou 34 fraldas. Eu usei 34. E aí usei dois pacotes de 32. Tá vendo? O tamanho M, tá bom, gente? Usei o tamanho M dessa azulzinha aqui. E aí usei essa daqui, tamanho M, da Personal. Vem 54 fraldas, tá bom? Essa aqui ficou maior besteira que a azulzinha. Usei também, gente, esse pacote todo aqui que ela ganhou. Vem... Foi tamanho M, ó. Que ela ganhou. Vem 46 fraldas. Tá bom? E aí ficou um pouquinho grande essa fralda nela, mas eu preferi usar, né? Tava dura pra comprar outro pacote, então eu usei essa daqui mesmo. E não teve pra abrir uma vaga não, viu, gente? Não vazou. Não teve nada. Só que a fralda não é esse nome aqui, ó. Pituca, não. O nome da fralda é Estrelinha. Eu gostei dela. Eu vou procurar essa fralda Estrelinha no mercado. Se eu achar, eu vou comprar. Porque eu não achei ela ruim, não. Achei boa. Veio dentro desse pacote aqui, ó. Mas o nome da fralda era Estrelinha. Eu até falei aqui pra vocês no vídeo. No vídeo anterior aí que eu fiz, se eu não me engano. Eu falei pra vocês que aqui dentro vinha escrito Estrelinha. Mas o pacote tá escrito Pituca. E aí tá escrito aqui, ó, também, ó, gente. Fralda descartável. Pode conter fraldas multimarcas. Aqui, ó. Pode conter fraldas multimarcas. Então, é... Deve ser isso mesmo, entendeu? Vinha aqui dentro fraldas de outras marcas. E de pacote de fraldas foi esse, gente. Eu tinha mostrado um outro pacote de fralda que a Luna tinha ganhado. Que se chamava Fofura Baby. Eu fiz o teste nela, gente. Só que deu uma reação terrível em Aruna. E aí eu não usei mais. Porque a fralda deu problema nela. Então, eu dei a fralda... O pacote pra minha irmã. E aí... Porque meu sobrinho já tinha usado a fralda. Fofura Baby. E não teve nada com ele. Então, eu dei pra ele, pra ela usar. Mas a Aruna teve pobre em mim com a fralda. Então, eu não... Não botei, gente. Eu fiz o teste duas vezes. Pra saber se era fralda mesmo. E realmente... Era fralda. É... De lenços... Ah, gente. Ao total de fralda. Que eu esqueci de falar. Juntando tudo aqui. As unidades. Deram mais que o mês passado, gente. Eu anotei aqui no caderninho. Deram 300... 306 fraldas. Que a Aruna usou. Agora, nesse segundo acabado dela. Usou um pouco mais. Mas também precisou, né? Ela fez um pouco mais de cocô. Ou... Tivemos alguns acidentes. Normal, né? Agora, vamos pra parte do lenço. Os lenços tá aqui que eu usou. Tá bom? Ao todo de lenço. Foram... 9 pacotes de lenço. Tá bom? Eu terminei os que eu tinha aqui em casa. Desse daqui. Esse aqui foram os últimos. Que sobrou. Eu botei pra usar. Dois pacotes. Aí... Minha irmã me deu... Dois lenços desse. Dessa marca aqui. Lunes. Pequeninos. Dessa marca aqui. E, gente. Eu amei esse lenço aqui. Amei, amei, amei. Aí, eu dei a fralda a ela. Ela me deu dois pacotes de lenço. E aí, eu amei esse lenço. Aí, depois ela me deu mais um. Tá vendo? E aí, eu usei. Olha tudo aqui. Foram três pacotes desse aqui. E nesse pacote aqui, gente. Vem 60 unidades. Contém 60 unidades. Acho que não vai dar pra ver direito. E aí, esse pacote aqui. Meu cunhado comprou, gente. Eu até falei pra vocês no vídeo anterior. Eu não lembro qual foi o vídeo. Mas eu falei. Que foi... Ele pegou uma promoção. Foi 4 reais, gente. Um pacote desse aqui. Com 60 unidades. Se eu achar de novo essa promoção aqui. Se eu achar. Eu vou comprar pra mim também. No caso, pra Aruna, né? Depois eu vou dar uma passadinha na farmácia. Na farmácia que ele foi comprar. E achou. Aí, ele trouxe pra testar. E aí, esse lenço aqui, ó. A primeira vez que meu sobrinho usou. Ele teve alergia. E aí, minha irmã foi e me deu. Aí, eu fui e dei a fralda a ela. Porque a Aruna teve problema com a fralda. E ele teve problema com o lenço. Essas crianças são tudo invertidas. E aí, gente. Usei dois desse aqui. Esse aqui também, gente. É maravilhoso. Muito bom esse lenço aqui. E eu achei ele parecido com esse daqui, ó. Só que esse aqui é grosso. E esse daqui é fino. É mais gostosinho esse daqui. Não sei se é a mesma marca. Não sei. Eu sei que até o desenho. Que vem o desenho de folhinha. Era igual. O cheiro desse. Ele tem mais cheiro do que esse aqui. Mas eu ainda prefiro esse daqui. Do que esse. Esse aqui é muito grosso. E usei também. Que eu falei pra vocês que eu tava testando. Esse aqui do Scooby-Doo. E foi muito bom. Também gostei. Mas eu ainda gostei mais desse daqui, ó. Gostei mais desse Lunes. Do que desse Scooby-Doo. Mas o Scooby-Doo também é muito bom. E foi... 10 reais. Ou foi 12 reais. Eu não me lembro, gente. Eu acho que foi 12 reais. Vinha 100 unidades. Tá aqui. Esse daqui foi a quantidade de lenço que ela usou. Né? E ao todo de lenço foi menos que o primeiro. Ela gastou mais em fraldas. Comparado com o primeiro acabado dela. E gastou menos em lenço. Comparado com o primeiro. De lenço foram 520. Aqui, ó. 520 lenços. E de fralda, 306 fraldas. E aí, gente. Foi isso aqui. Ao todo, teve... 9 pacotes. 9 pacotes de lenço. 3 pacotinhos com 60. 2 pacotinhos com 48 desse Ruggies. 2 com 48 desse aqui. Baby Whips. Acho que é assim que fala. E 1 pacote de 100 do Scooby-Doo. Gostei também. Então, vamos pra parte dos sabonetinhos. O granado eu falei pra vocês que ele ia continuar usando até acabar. E já usou bastante já, gente. Ainda mais que eu comecei a dar 2 banhos nela. Então, né? Acabou usando mais. Eu acho que vai dar agora pra usar mais esse mês aqui. Terceiro mês. Eu acho que vai dar. Né? Então, acabados no terceiro mês. Provavelmente já acabou isso daqui. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. E a noite, né? Eu comecei a dar isso aqui. Com esse aqui. Esse aqui usou até bastante. Mais ou menos, né? Eu creio que usou um pouco menos que a metade. Porque não sei se vem cheio pela boca. E aqui vem 200ml. E o da granado vem 250ml. Então, eu creio que aqui vai dar pra... Vai dar mais agora, o terceiro mês. A gente vai ver. No acabado do terceiro mês. Quando ela fizer três meses. Eu vou mostrar pra vocês. Se usou tudo. Ou se usou metade que isso aqui. Mas foi isso que ela usou. E o perfuminho. O perfuminho também. Eu vou tentar filmar pra vocês. Pra vocês verem o tanto que tem. Tá pela metade. Já tá aqui, ó. Nessa curvinha aqui, ó. Nessa curvinha do... Do perfume. Do frasco do perfume. Então, ela usou já a metade. Ainda vai usar mais. Então, gente. Também tem esse toco aqui. Que a Aruna começou a usar. Tá bom? Quando ela fez um mês. Aí eu falei. Ah, eu vou passar um toco na Aruna. Porque como ela tá ficando gordinha. Aí eu passo o toco nas dobrinhas, né? Nas dobrinhas do pescoço. Do bracinho. Das perninhas. E aí eu tô começando a usar ele. Toda vez que ela tomar banho. Eu passo esse toquinho nela. Ele já tá aqui, ó. Pela... Tentar fazer com que vocês enxeram. Ele tá aqui assim, ó. Vou botar na luz. Que aí vocês vão ver melhor. Tá vendo? Onde ele tá? Ele tá por aqui assim, ó. Na metade, praticamente. Tá aqui onde tá o meu dedão. E aí... E aí eu achei esse toco muito bom. Cheirosinho ele, gente. Cheirosinho. Maravilhoso. Ela fica com cheirinho tão gostosinho. E aí eu passo nas dobrinhas dela. E eu creio que vai dar pra mais um mês aqui. No próximo mês. No acabado do terceiro mês dela. Eu conto pra vocês. E sobre a pomada, gente. Vocês sabem que a Aruna tem essas três pomadas aqui, né? Essa eu comprei. Essa eu comprei. E essa aqui ela ganhou. No kit lá que minha tia deu. Tem o cabelo aqui. E aí, gente. Ela não usou ainda. Só usou um pouquinho dessa daqui. Só usou um pouquinho dessa daqui. Porque ela teve aquele problema lá com a fralda. Né? Com a fralda do... Fofura Baby. E eu tive que passar, né, gente. Porque... Só em tocar na bundinha dela, gente. Vixe, a menina já... Já sentia dor. Ficou bem vermelho. Ficou com os caroços. Então, eu tive que passar, né? E aí, eu tive que dar uma paradinha aqui, gente. Pra poder ir na Aruna. Porque ela já tava acordando. E aí, gente. Eu usei pela segunda vez a fralda. Coloquei a fralda. Era de noitinha já. E aí... Não ficou nem meia hora. A Arlão foi trocar ela. Quando a Arlão trocou. Que a Arlão tirou a fralda. Tava bem vermelho, gente. Tava um vermelhão a pele dela. Tava toda vermelha. E tava com os carocinhos. Aí eu falei... Tá bem. Tira, tira, tira. Tira a fralda. Que foi essa fralda. E aí, a gente passou essa pomada aqui. Pra poder melhorar. Passamos de noite. Quando foi de madrugada. Que eu fui trocar ela. Já... Já... O vermelhidão. Já tava bem fraquinho. Tava vermelho ainda. Mas tava bem menos. Aí... É... Quando amanheceu. Que eu fui fazer as trocas dela. Eu usei. De novo. Passei mais um pouco. E aí... Quando chegou de noite. Já tava assarado. Ela não tava mais com nada na pele. Aí eu peguei. Não usei mais a fralda. E dei pra minha irmã. E aí... Foi só isso mesmo que ela usou de pomada. Só esse pouquinho. Eu vou já deixar essas pomadas aqui. Que eu vou falar... Sobre... As pomadas, né? Minha opinião aqui sobre o uso da pomada. E eu vou fazer um vídeo separado. E falo pra vocês. Vou ver se eu consigo gravar hoje ainda. Aí ela tá dormindo. E aí... Vou ver se eu consigo gravar. Se eu gravar, eu já posto essa semana aí pra vocês. Mas... O acabado dela desse mês foi isso, gente. Foram esses pacotes de fraldas aqui. Que vocês viram. Que eu já falei pra vocês. Os lenços. Que ela usou foi esses. E... Continua. Com o sabonete. Esse aqui eu dou de noite. E esse aqui eu dou de dia nela. E o perfume eu também, gente. Então, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário. Deixem um joinha. Se inscreve. Quem não é inscrito ainda, tá bom? Compartilhem o vídeo aí pra poder ajudar. Que outras pessoas venham se inscrever aqui no canal, né? Que venham acompanhar aqui minha rotina. E é isso, gente. Segue lá no Instagram. Ana Paula B. Santos. E vocês vão ficar por dentro do que tá acontecendo aqui comigo. Aruna. Aruna tá aqui deitada. Acabou de acordar. Mamãe já vai pegar eu. Mamãe já vai pegar eu. Porque eu já acordei. Já acordei. Eu já acordei feliz da vida. É. E aí, gente. Eu vou pegar ela aqui agora. Eu ia tentar gravar o vídeo pra vocês do... Falando sobre a pomada. Mas não sei se eu vou conseguir gravar. Então, é isso. Tá bom? Grande beijo. Até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.